Bora lá. Então vamos começar? Sim, podemos começar. Começar pelo princípio, não é? Exatamente. Vamos começar a falar da cup em si. Jogos, o que é que achas desta meta de ser tão diferente do que tem sido habitual? Que geralmente é por tipos e agora escolheram só aqueles pokémons e toca andar. O que eu achei da meta é que eles estão a tentar promover que os melhores jogadores tenham mais taxa de sucesso. Normalmente os melhores jogadores safam-se melhor em metas muito fechadas, onde é difícil ter muito spice envolvido e onde os matchups são bastante comuns e são bastante recorrentes. Então acho que o objetivo deles foi ter uma meta mais ou menos neutra na maioria dos matchups, onde com vantagem de energia conseguia-se virar maus alinhamentos e não fazer com que a meta fosse densa, pouco densa para que fosse muito concentrada, aliás, para que os melhores jogadores pudessem mostrar a sua supremacia em termos de conhecimento de matchups. concordo contigo. E em relação aos regionais, o que é que estavas à espera, por assim dizer, com as pessoas que estavam lá, com os treinadores que estavam lá e etc., o que é que tu pensavas antes de começar? Sim, eu creio que já desde o ano passado que sou um dos jogadores candidatos a nível nacional a concorrer pelos títulos e este ano estou um jogador mais forte que o ano passado, mas já o ano passado já estava a dar algumas cartas e algo que eu tentei que tive sucesso mesmo os anos passados é que tentaram levar algo diferente que não seja muito habitual, costuma ter muito sucesso nomeadamente em torneios live porque a capacidade de adaptação tem de ser imediata e nos torneios live isso é muito difícil fazer a não ser que se tenha conhecimento a priori dos dos matchups. Então eu nomeadamente a treinar a pack-up estava muito em contato com os jogadores estrangeiros a tentar ver matchups e eu tinha assim uma equipa muito vanila por assim dizer uma equipa com que tinha tendência a ter matchups muito neutros na sua maioria e notei que sim que tinha sucesso e que conseguia entender alguns dos matchups mas olhar para as equipas dos meus oponentes e olhar para algumas equipas de torneios que estavam que estavam ao decorrer que eram regionais anteriores ao nosso notei em alguns buracos por assim dizer que poderia explorar e depois ao fazer simulações no pvp que confirmem algumas das minhas suspeitas infelizmente o tempo de preparação calhou para a altura onde eu estava a entregar a minha tese de mestrado pelo que eu entreguei a tese de mestrado a discutir a tese de mestrado na quinta-feira anterior aos regionais e não tive assim imenso tempo para estudar e depois meter em prática o que estava a estudar mas nas semanas anteriores eu estava a usar picos muito comuns contra os meus adversários pelo que tinha um bom conhecimento da maioria dos matchups e imagino que depois de teres a entrega a tese não deverias querer estar propriamente a estar a matar a cabeça como outra coisa imagina foi para mim uma primeira de tese foi um período muito complicado pois não é fácil acho que não é fácil mas na altura que entreguei foi um alívio tal que deixei-me relaxar um bocado tirei uns dias de férias por assim dizer e pronto tive algum tempo para poder olhar aqui para a meta dos regionais porque eu honestamente como vocês sabem eu nomeadamente pelos meus afazeres profissionais estava-me a ser muito complicado em termos de tempo e foco poder fazer a season da self nomeadamente muitos meses nem sequer fiz gym breakers por exemplo simplesmente estava muito ocupado em termos mentais mas queria sair-me bem nos regionais porque achei que tinha boas chances em termos de capacidade de jogo e achava que um bocadinho de estudo e treino conseguia sofar-me bem então tentei dar esse push nos dias antes para tentar ver sim até porque assim até porque acho que nos regionais do ano passado não estiveste longe sim não tive um mau desempenho e nomeadamente até estava assim com umas piques um bocado assim mais estranhas estava com um raio com o shadow e estava com um vidrio shadow muito pouca gente estava a usar nas ruas nas regionais e achei que pronto tive algum azar em alguns dos confrontos que me impediram de ir mais longe mas estava disposto a redimir-me para assim dizer nesta nova meta exatamente uma nova oportunidade então se quer passávamos para os combates dos regionais o que é que achas Rocha? estás aí caladinho? Estou no fundo do poço ninguém me ouve é? acho que agora sem a música já teve sem a música já está melhor não sei supostamente tipo o meu microfone está bom o pessoal aí do chat que deu feedback veja lá se está a ouvir bem o Rocha ouve-se bem ouve-se bem só que estás mais baixo não percebo porquê não estou igual a barra aqui do som está totalmente igual olha a Moreira diz que agora sim está a ouvir bem vou ter que comprar um micro todo especial até que vou gritar olha o Marrene hoje Marrene tudo bem? a imagem estava parada foi o do jogo que parou é exato a gente depois trata disso então eu tento chegar um bocadinho mais à frente pode-se dizer que os jogos já ganham o regional porque eu não participei por isso seria muito mais isso nunca saberíamos nunca saberíamos eu estou a fazer sempre breakers com a equipa com a copia dos jogos e acrescentei um Pokémon por isso e não está a correr mal então começamos então a mostrar a Ronda 1 do Jogos nas game breakers eu meti uma equipa diferente da que usei nas regionais sim não vi a equipa do regional nem vi quem é que estava nos regionais por isso esqueci-me de participar por isso bem então vamos lá ver as equipas da Ronda 1 certo vamos lá então foi contra o Janeiro se calhar se calhar falo um bocado da minha da construção da minha equipa sim 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 acho que faz algum sentido então basicamente o buraco que eu notei na meta ao poder estudar um bocado depois da minha entrega da tese foi que Sudwood Shadow com Rock Troll no 2 Shields ganha 75% da meta quer isto dizer que ganha a minha equipa inteira sozinha então o que eu pensei foi vou construir à volta do Sudwood Shadow e tentar ter à volta uma pick que limpe os counters todos e depois 4 picks flexíveis que lidam com a meta toda em geral para caso eu veja que não consigo usar o Sudwood Shadow consigo safar-me na mesma com essas 4 picks então essas 4 picks para mim foram Malamar Frostless Pelipper e Drapian Shadow da Aquatel que em treinos eu achei que tinham play quase sempre pelo que decidiu levar esses 4 Sudwood é Shadow com Rock Tron que e até podem ver aqui olhar para a equipa do Janeiro que ganha a 3 com muita força resiste aos poison jabs depois do Muck por isso tem bastante play e depois notei o que é que o Sudwood perde contra os Fighters porque eles têm a Rock e o Water então o que eu meti na minha equipa foi Shiftry Shadow com Razor Leaf porque ganha as Wattras todas e ganha as Fighters todas então era o par perfeito com o Sudwood infelizmente é um par super inflexível mas caso eu notasse que os adversários estavam a acumular fraqueza em água estão a acumular fraqueza à graça que estavam a trazer Double Fighters eu tinha essa opção do Shiftry Shadow que limpava essas equipas e é por isso que eu estava a ver pois é interessante porque eu lá está mais uma vez eu pensei em um Shiftry Shadow e não estava a vê-lo muito à vontade mas da maneira como tu estás a expor a situação e de volta do Sudwood faz todo o sentido é tipo a cobre a desperfeita literalmente exatamente muito interessante ok se não se cala meu Deus meu Deus é boa ele caixa-se os pontos eu do que tenho visto que tenho curtido Drapion Shadow mas tipo um Ariados contra a tua equipa ia estar muito trabalho tens Pelipper e Frostless tenho Pelipper tenho Frostless tenho Sudwood com Robson imagina a partir do momento que havia bugs ou nomeadamente B-Drill eu sabia se Shiftry está no banco Shiftry não sai do banco era isso é que eu tinha um malamar o meu malamar era uma pseudo-Shiftry que é um bicho que tem play contra os Ghosts e contra os Fighters porque tem o Super Power e está a dar tanto super efetivo de Psycho Cut então se eu precisasse de um Pokémon no papel do Shiftry que fosse mais flexível usava o malamar sim sim eu hoje também parei num Silius Shadow também era uma boa pique para esta meta eu hoje sofri bastante muito por um Silius Shadow foi muito mal mas foi muito lá está a construção da equipa foi muito importante pelos vistos por acaso não tinha pensado nesse aspecto não até nomeadamente porque tanto o Shiftry como o Sudwood estão com Counter e Snal ou Bugot Seed na meta do PvP ou seja se a pessoa não estiver a brincar com os movesets não faz a mínima ideia sim exatamente não está bom que esperar sim foi a primeira vez que apanhei o Sudwood com Pedrinha foi hoje por isso muito bom muito bom ok mas ok então se calhar então nós olhamos a equipa do falamos do Janeiro e depois olhamos a equipa do Janeiro conseguimos o Sudwood consegue ganhar a 4 da equipa dele tendendo super efetivo contra 3 Frosel o Speedrill e Gerrard e resiste aos Faising Jabs do Muck exato vir ao Power Off e o Sonal Guard é bastante neutro por isso o Sudwood tira jogo quase todos os jogos não diria que fosse muito mal no entanto o problema de fazer o Sudwood poucos dias antes é que não tive muita prática com ele então não estava logo confiante agora o Sudwood sempre que tiver play o Sudwood vai a jogo às vezes optava mesmo pelos picos que tinha mais confiança que era os 4 flexíveis que eu mencionar e que já tinha jogado com eles todos antes e sabia as suas fraquezas e pontos fortes e depois de ver como é que o adversário estava a fazer a sua equipa aí decidia se metia ao Sudwood sim senhora interessante por acaso agora estou foi eu que estive a fazer a edição das batalhas mas não as estive a analisar não as estive a ver como deve ser não as estive agora deixa o trabalho todo para ti pode ser? vai vamos falando tu também falas vamos lá eu tenho que estar de volta disto isto já é muito confuso para mim o outro queres tirar férias isto é muito confuso para mim bora lá ronda 1 vai ter o vídeo todo corrido não vai dar para parar o vídeo por isso acho que consigo estejam atentes bora lá então ronda 1 acho que já está sim ele deve estar a começar exato Malamar em Gerards ok temos aqui o id de Gerards contra Malamar que é bastante neutro o Gerards tem bastante play contra a minha equipa sem ser o Sudwood que eu não trouxe então tenho que estar a apostar um bocado no spawn do Malamar e eu tentei apanhar um Aquatel e não correu bem ok mas por acaso ele manda Aquatel na mesma e eu faço um bocado esquecido ele mete-me a Bidril Bidril então mas a Bidril era bom contra o Malamar exato ele só tinha de ficar com o Gerards e estava desgastar a Bidril desgastar o Pelipa e entrar com o outro exato Bidril deve-se ter enganado sim pode ser agora vai ter que dar mais outros shields se quiser para acabar essa Bidril o que é que será que ele tem na Bic para ter uma Midril gostado do jogo porque mesmo assim eu tenho aqui a Froslass e tenho vantagem dos shields pode ter um mug talvez posso formar aqui sim um Exisa já e estou aqui no Mirror deve-se ter enganado de certeza sim ele deve-se ter enganado capaz exato mas ajudou-me logo aí sim e também dá sempre um bocadinho de confiança não é? mas como vocês viram ele está completamente a Nowhere que se o do Lute pode ter Rock Tron 3 vezes fraca a Rock ou seja o que eu penso é se o do Lute vai a jogo no próximo jogo e joga sozinho vamos ver quase dá-se um escudo e joga sozinho contra esse combo de 3 e joga sozinho olha Rocha estão aqui a dizer para dar love 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 e tu não das já o Rumi Gal é o Rumi Gal ainda por cima é o Rumi Gal não é? não o Rumi Gal disse para dar as louvores a gás já bate no agente a jogada a jogada dele custou-lhe o jogo completamente exatamente foi a se tivesse feito a troca certa teria certamente mais hipótese isto aqui é um matchup relativamente neutro e porquê é que ele saiu? mas ao máximo o Gerard porque ele pensou que não sabia que tinha ele tinha counter provavelmente exatamente logo o Gerard foi à viola também exatamente até que temos que olhar bem para o dano dos nossos pokémons tive este aquele lag e deu para perceber o Gerard desapareceu do jogo exato e eu agora aqui tenho uma vantagem enorme olha o Sniper Mike diz que o Gerard só tem pokémons de treta foi por isso que ganha preciso dois shield aqui deixo o move deixo o move carregado e posso meter a froslass que resiste os moves todos do Snorlots posso formar energia toda aqui à vontade só se tivesse o World Cake o que a gente duvida exato este jogo aqui está arrumado ele tem muck na back apesar de ter vantagem dos escudos eu resisto ao Poison Jack ou seja este matchup está bastante desfavorável não o Janeiro foi mesmo apanhado de surpresa pelo Rockthrood ele não deve ter aceitado bem o dano então para ele ter trocado de um Snorlax ele pensou que tinha um counter e não viu o dano do Snorlax e eu aqui para não me ter de preocupar com apanhar com um Thunder Punch no pele para me apesar do luto contra o Snorlax sim mas está bem aqui realmente uma grande diferença se ele tem ficado sim mas mesmo assim tipo a Frazlass atrás sim sim é que este matchup apesar do Snorlax como não é chato o dano do leak não é assim tão grande eu consigo quase chegar a 3 moves tranquilo ok ele não consegue aqui nada com nada super efetivo a não ser que tenha Quake como o Red te referiu por isso estou muito tranquilo aqui a dar nos shields se ele quiser até me pode dar os dois shields à vontade eu tenho dois pokémons muito flexíveis atrás eu associei que ele vinha outra vez um bocadinho mais forte a Sudood então decidi deixá-lo no banco e voltar com o line-up flexível porque ele tinha o Paulie Raff que seria chato se tivesse emparelhado com o Sudood isto aqui é vantagem de energia do Pelipper nesta meta é porque nomeadamente o Edrabal mais Hurricane tem que haver a despaço perfeita rende aqui dar o escudo porque ou eu consigo sacar-lhe o último escudo a mandar a Rickay não faço um dano tremendo e o Malamar sem escudos em jogo em princípio tem muita play também vou dar aqui dano super efetivo de cycle cut no Muk por isso o farm é relativamente fácil por assim dizer pois e ele mesmo assim não se adaptou e não trouxe o Paulie pois não se adaptou se ele tivesse mandado Dark Pulse ali no primeiro move se calhar era complicado para mim porque eu dei no shield mas aqui sendo a única opção dele é fazer um sac que ele faz muito bem ele mostrou o Gerards e meteu o Snarlacks logo a seguir que é muito boa jogada exato tenho que mandar dois no Gerards para ganhar dois foul play já matam já falta tão fácil mas isto é uma corrida para o Charges move e eu consigo felizmente chegar aqui ao move mas foi uma muito boa jogada do Janeiro nomeadamente sim aquela catch foi boa foi muito boa nomeadamente o Janeiro aqui estava tipo um Dragon Breath do Brasil parece que foi muito próximo ok muito bom muito bom até porque o Janeiro começou a 3-0 nomeadamente neste torneio mas teve muito bom desempenho no resto salvo erro e aí acho que ele fez 3-2 ou sendo assim sim ou ele fez assim mas salvo erro ele conseguiu dar 3-0 nos 10 adversários a seguir ok não deixou o mau começo deixa o ir em baixo sim match já a equipa que ele está a passar outra vez o match calma red calma aqui o erro foi contra o capitão o Q ele tinha aqui uma pick que era bastante chata para o core que eu estava a usar antes que era Casform e o core que eu estava a usar era Froslass mais Pelipper e levamos o dano super efetivo do Weatherball Rock que é bastante chato ele também tinha Bidrill ou seja o meu Razer Leaf Shifter muito dificilmente ia a jogo ele nomeadamente tem 3 mãos fracos a Rock mas no entanto o Casform não é bem fraco a suduludo porque porque eu não tenho callback neste caso por isso é um matchup assim um bocado mais equilibrado consigo ver também que o Malamar tem bastante play desde que evita Bidrill por isso iam ser matchups bastante equilibrados sim olha vamos ver vamos ver já queres ver sim sim a não ser que queiras perguntar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa se foi difícil bater no Rumiguel acredito que não tem que ser muito fácil por isso não vale a pena pedir mais nada não é assim os equipas estão se encaixando uma na outra nós estávamos a falar exato nós estávamos a falar no chat enquanto estávamos a fazer estávamos a falar até claro fazíamos um íamos falando e a verdade é que nós estávamos a fazer o torneio um bocado na desportiva eu também eu também estava numa voice chat com o Rui Neves estávamos a nos deixar um bocado nós estávamos a ter claro não estávamos em voice mas estávamos na desportiva até porque o Rui lá está como ele está a dizer ali no chat a equipa foi feita mesmo em cima do torneio a entrar o gajo queria fazer um torneio presencial lá no Seixá sim no evento que estava lá no Rui Jopsoal e então tive que fazer os regionais coitado que pena que eu tenho Boa G Hello Ripper tudo bem? O Slipper Mike está a perguntar porque é que sudo o Shadow em vez de normal porque este sudo o objetivo dele é fazer dano de fast move e o sudo o Shadow é tipo um Shadow é tipo uma fada mas é um bocado mais flexível do que isso porque ele chega relativamente rápido ao Rock Slide mas é o sudo o Shadow ele tem capacidade de um Shield um Shield é por acaso pensei que ele demorava mais tempo a chegar ao Rock Slide e hoje quando o defrontei fiquei assim um bocado impressionado ele chegar tão rápido ao Rock Slide mas pronto não estás a visual o Graçol basicamente era como o rolo dele era dar um Shield Farm Down nas cenas fracas a Rock olha o Graçol podia ser ali um Shiftry com Razor Leaf é o Graçol porque também tinha o Shiftry apesar de não ter usado mas o Graçol geralmente são dois Gressos então vamos lá aos combates então bora lá aos canons para fazer a pressão só usava quando era necessário se fosse necessário tinha as portugues flexidas para lidar com ele ok aqui tenho um lead que é muito boa lead para o Rue mas eu tenho dois counters nas costas ele mete-me o Drapion no Pelipper que até é só lead para mim apesar deste matchup ser vantajoso para o Drapion prefiro isto aqui no Pelipper e o Pelipper do Penafros no entanto ele teve o Defense Drop aqui no Crunch e isso aí permite-lhe dar Shield Farm Down praticamente e ele não dá não dá escudo aqui ao meu bait que foi muito bem e eu vou ajudar o Aquatel só para só para tentar pressionar esse último escudo ok mas não não correu muito bem não correu bem e agora não consegui e estou em desvantagem de escudos ok mola mar aqui contra a Bidrill o que é mal muito mal este este X-Sizer tem que desceudar-se porque é Double Super Effect e me mata-me dependendo o que eu vou tentar aqui fazer é tentar apanhar o segundo X-Sizer na Prozor que é a minha única forma e o que é que será que ele tem na backline acaba por acontecer consigo apanhar o X-Sizer que vergonha Rô Miguel sério ok mas ele aqui tem a pele com vantagem de escudos contra a Frosor é forte o Avalanche não mata o Avalanche não mata exatamente e aqui já estou em range de Double Weatherball e o Malamar infelizmente não vai conseguir lidar com o Corzor e aqui é GG's porque um foul play não mata não mata a V-Drill de qualquer das formas por isso aqui o Rô já ganhou este jogo jogou muito bom era um match a partir do momento que eu tentei farm down com o Pelipper e fiquei de Vettel sim acho que foi isso é um vantagem boa noite aqui eu repito o Malamar mas já já é no Drapian que é ok para mim porque eu consigo farmar até dois superpowers nomeadamente e atirar um depois se quiser atirar os dois ao mesmo tempo ou sai e como é o Drapian Shadow faz bastante dano estou aqui no Numble Bait vou straight superpower com um não-shelda e eu troco o Pelipper para guardar o superpower com o dano todo para outro Pokémon um crunch dá um regaço posso comer este canste e eu meto o Calforn para normal o Ruazer ainda bem que te explica o que eu nem sabia o que é que andava a fazer felizmente eu tinha aqui alguma vantagem de energia então consegui meter alguma pressão neste caso de fórmula e estou completamente satisfeito em deixar cair outra coisa eu aqui tenho o Sudulud com dois escudos o Weatherball não mata para isso não levava apenas escudos prefiro guardar o escudo para os movers do Drapion ou possivelmente um Pelipper eu aqui volta de Drapion vai mais farm mas conseguem comer aqui um escudo com o Aquatel que é ok mas infelizmente o Pelipper e aqui é que vemos porque é que estamos a usar o Sudulud eu aqui consigo dar o One Shield farm down nomeadamente como o realmente eu não gostava de estar do outro lado não se ele tivesse outra coisa na deck não fosse um Pel que seria complicado aqui é um bocado a mesma play mas neste caso eu tenho eu tenho a Froslass nas costas eu deixei o Zé Pedras no banco porque estava à espera que eu trouxesse o Polyroth pois então eu aqui faço uma jogada diferente em vez de mudar para o Pelipper do Double Superpower ok para não ser totalmente previsível aqui temos o Casso Form no Pelipper que é um bocado chato no entanto eu consigo o Sneak do Wing Attack que vai dar muito cheio porque vou conseguir dar Oc-Pace para dois moves ao ver mas eu acho que ele tivesse deixado o Drapion e tivesse dado um Crunch e ah mas davas Farm Dawn davas Shield Farm Dawn ao Drapion eu aqui consigo escudar e farmar o Casso Form ele entra Drapion e eu passo logo o Weatherball para meter pressão a ver se ele quer escudar ou não dar o escudo e eu aqui estou como tenho Shield Advantage eu consigo farmar isto com a Frodo Asse tranquilo ele até dá Aquatel ele tem Polygraph com desvantagem de escudos mesmo tendo Scald é uma tarefa complicada já se ele tivesse aqui o Debuff do Scald se calhar ajudava um bocado mas mas mesmo assim em princípio dois moves isso é complicado eu mando eu mando aqui o Avalanche só para garantir que ele não mande outro move acho que foi 100mps e aqui se não seguir tenho dois mãos na e a pressão é demasiado foram bons combates foram bons jogos nomeadamente até tive situações desvantajosas porque tive o Pelipper preso no caso de Forno e perdi ali David Drill para o Malamar no primeiro jogo e foi um set muito muito competido e ficou aqui com o Rú ok sim houve ali muito jogo de trasto o facto de não tias levado o Sudou no segundo jogo se não tivesse Pelipper para trás o Rú ia ser complicado para os jogos sim mas estava lá exatamente faz parte e é aquela tal história o Sudou do facto de ganhar três ou quatro numa equipa sempre faz com que ele acabe qualquer que seja os três flips então como eu já tinha mostrado dois neutros contra o Sudou calor exato então vamos lá até agora até agora tem sido combates o primeiro viu-se mesmo que foi mesmo a surpresa do 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 Rockthrow no Sudou que o deixou completamente desaustinado ao Janeiro neste aqui o Rui Miguel conseguiu sacar o primeiro teve uma boa lida e depois conseguiu manter o jogo a seu favor e os dois dos jogos depois já foi já foi já foi para ti no segundo lá está o ter um Peli para no final contra o Sudou mesmo com dois contos não havia nada a fazer e depois a tua jogada de não levar o Sudou porque já esperavas que o Peli viesse a jogo foi muito bem feito está interessante até agora vamos ver a terceira bora 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 ok Koviema está ali um cílio é a primeira vez que jogo Koviema mas sabia bem da sua fama nomeadamente nas turnéis da Lusitânia costuma estar sempre nos primeiros jogados é um jogador muito forte três Shadows também como podem ver Sudou o Shadow ganha a quatro tem dois matchups neutros Sudou com dois com dois vim para a equipe tem que experimentar isto está engraçado ok continuando mas como estava a dizer aqui Rock trouxe o Dud com dois com dois vim para a equipe toda por isso a estratégia aqui vai ser sempre Sudou com dois com dois com dois com dois com dois é uma equipe muito muito difícil para o Moreira darem uns beats obrigado Moreira estar a aparecer à frente das equipas é que não estava lá muito bem mas pronto acontece pois é mas a estratégia é obrigado obrigado Moreira sim sim dos escudos do Sudou como closer é quase impossível de lidar para ele o que eu tenho de fazer é literalmente usar spammers nos dois de outros slots e sacar escudos exatamente do Sudou como closer limpa vi mas foi dos melhores tentam as treinador da Factions agora ou se neem para o Mike acho que é um dos capitães de uma das equipas da Lusitana eu acho que nunca joguei contra é a primeira vez que eu joguei é muito do estilo do já nem sei eu acho que o estilo do jogo é um bocado parecido com o Udmi pelo menos que eu me lembro são um bocado parecidos a jogar eu só vejo pokémons exatamente então vamos lá então ver a Ronda 3 os jogos da Ronda 3 se eu conseguir pôr isto consegues estás um profissional quase qualquer dia mais uma ou duas streams estão lá ok pele e parencilio não sei como é que é este matchup deve ser isto é favorável ao Silvio porque sim tem body slams neutros tem aurora beam um hurricane para ter alguma chance mas eu aqui como eu estava a dizer o meu foco é gastar shields com ok gastar shields com o pele e parir com a froslass e deixar o sud-wood dar sweep aqui consigo apanhar um body slam que me ajuda e ele aqui mete o Snorlax como nós já vimos com a Ronda com o Janeiro o Snorlax não é um counter de froslass mas como este Snorlax é shadow já mete mais alguma pressão no entanto tu um avalanche temos um problema aí de conexão sim já estou de volta já volto já 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 volto já estou de volta pronto estou aqui a meter pressão ainda chego aqui a outra avalanche e não ganhas os escudos consigo ganhar vantagem dos escudos aqui vou forçar o shield com o Pelipper porque ele algarga a energia toda ao dar o escudo e aqui é sweep do sud-wood dois escudos mesmo aqui o Drapion eu aqui posso mesmo que o Drapion tenha Aquatel que é muito provável eu consigo farmar o Drapion todo ter dois Rockslides para o auxílio e ganhar o jogo mas ele não chega a um terceiro Aquatel na na negra sim consegue dar um aconselho eu acho que não tem stab e é um move de pouca força pois mas é num shadow até aguenta bem caramba sim se ele tivesse guardado o bot de slam no silo ia ser complicado estou a ver qual é o próximo a usar o próximo shadow a próxima ronda da Jim Breaker sem que levar o bicho acho que não tem mas muito boa muito boa vitória lá está sudoudo for the win eu deconi logo no início o sudoudo com dois shield ganhava a equipa toda ia deixar aqui é igual é a mesma ideia como eu já estou a ver que ele está a usar o silo como self-counter vou se calhar tentar deixar o Pelipper no banco a Moreira dá o que? tem que ver suminho aí não há suminho aqui tem que ir lá ao fundo tem que ir lá ao fundo da quinta para ir lá à adega para ir buscar um suminho consigo o bait e ele apanhou de facto o super power não saiu mas era o move a atirar na mesma no drop por isso o rifando não faz diferença ok não conseguiu mais um bocado de energia isto aqui é muito essencial nesta meta é saber quando se apanhar muito que essa energia residual dá muito jeito nesta meta sim 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 estou aqui sobrevive Perly é um aquatão mas fica em farm range para conseguir farmar tudo isto senhor ou outro move no próximo move nesta meta tenho notado que muitos jogos estou a ganhar por um fast ou a perder por um fast ou perco muita energia num CMP estou a ver isto a acontecer mais nesta do que noutras não sei se é mesmo próprio eu aqui tento a sniper com o body slam mas eu sobrevivi e consigo mandar o super power por causa do sneak tenho dois shield shudu outra vez eu sei que isto é um body slam mas mesmo assim dois shield não vale de aprescê-las ser um atrapal som mais o quake rock slide provavelmente já matava mas vamos jogar pelo seguro e para o quake muito bom acho que foi a única vez que usei quake no torneio pode dar jeito mas é é a cover de pop poly rough isto é uma lead má mas sim é má mas jogável mas é bastante jogável nomeadamente um cranks faz bastante dame eu saí para a frost se ele deixou um draw run carregado eu podia ter saído para o sudut sim mas já passaste três faces naquela bidril esse trap já vai ter dificuldade de reparar isso eu quando meti frost percebi-me se calhar devia ter metido o sudut para garantir que eu não tinha o draw run no final mas é ok também já está as duas a zero esta ronda já estava decidida entro como o próprio drop porque ele sei que ele tem aquatel que seria bastante chato para o sudut nesta situação específica e também tenho de ter em conta que o move faz mais dano em termos relativos ao draw run da bidril que salvo erro já está carregado por isso não posso estar aqui do snipe é porque é que ele não deu toda a snipe no no teu drop por exemplo com a bidril porque ele quer a energia do drill run para o sudut exato também pode ser mas ele aqui sim mas ele podia mandar o move e ganhar o escudo sim ele ganhava o sempre se calhar guardares uns aquatelos naquele drop e dava um jeito acabavas por perder ok ok a ronda era muito complicada para o viano para ele conseguir ver aquela estratégia agora temos aqui a ronda 4 vai ser contra o carel que tem a equipa mais space de torneio ele é sempre assim não é o problema da equipa space dele é que 5 monstros perdem com o sudut de rock tron sim só quem dá de trabalho é mal o tipo do resto exato tendo em conta que o scantank pode ter poison jab ou pode ter bite ele com bite fica muito agressivo digo eu agressivo mas se não for dando super efetivo é muito lento nos outros e não há assim tantos alvos para bite nesta meta honestamente 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 acho que bite não é um bom move set para a meta que temos mas aquele bug serve no mod e não variados ou confusion sim mas se o confusion ele devia estar a usar command defyter e há um anti-fighter é muito é opressivo nesse aspecto de resto e há concordo variados é spammer e é muito bom mas o Venomot já cai com ele e fogo a estratégia aqui é exatamente a mesma dois coches tudo no cosa para os outros dois spammers para destacar os coches sim mas a maior de que vai ser chata para a tua equipa um shift tree não deve se dar bem com o Myelotic aqueles dragon tails não o shift tree domina o matchup com a Milo domina com o Razor Leaf foi tão sim com o Razor Leaf ok mas não há necessidade porque ele tem porque ele tem Tiflosion tem Venomot sim sim o Palipar também é muito equilibrado com o Myelotic apesar daqueles dragão de tails darem muito dano mas é muito equilibrado eu considerei muito a Milotic nas minhas equipas iniciais mas o que eu percebi é que ela primeiro era só um terceiro escudo estava lá para absorver moves e era muito lento a chegar a moves sim e esta meta é uma meta muito rápida então hoje levei um Hyper Beam de uma Milotic por isso imagino o Rubinho está a dizer Shifter ele nem vai sair no banco pois o pessoal está todo protegido a Razor Leaf não dá está lá só para que viesse mais equipas de Double Fighters está lá para me tirar a respeito só o pessoal como não saiu do banco o pessoal nem sabe que tem Razor Leaf sim já não tinha só estás aí agora sei que a parainha está para me ter medo então vamos lá a ver então os combates e pronto aqui vamos ver como é que corre ok Malamar e Scootank Malamar lead especialmente contra equipas que não têm bidril e está de bait é muito safe como podem ver aqui o Malamar tem bait Malamar não é o Scootank e o Malamar é neutro porque o Malamar é parte de ar eu aqui faço a mesma estratégia que fiz contra o Silver Rush foi contra o Hulk foi dar um super power e deixar o outro ter o dano máximo eventualmente depois aqui este matchup é relativamente neutro até porque o surf é tanca bem o surf sim ok mas aqui ele faz menos dano ele dá um bom shield aqui eu aqui não não posso dar shield porque a estratégia é guardar o shield para o Sududo que é mais um dragão de deles a morres e já passou ainda consigo dar o chip damage aqui do 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 bom ele ainda tem alguma energia por isso consigo dar cmpt e salvo erro aqui no foco o ok o que ajuda bastante porque aqui é sim agora tipo o que é que ele tem para parar o Sududo isto até é bom para o Sududo exatamente consigo consegui ter um walkthrough de vantagem exato, mas agora não tem nada a que par exato, ou seja os dois matchups neutros dele já foram ele tem aqui o Typhlosion eu sei que ele não vai eu sei que ele não chega a move no Scantam, então estou bastante tranquilo e é capaz de tancar um Krantz não, é devido sim, o Krantz não sei se ele tanca por acaso não tenho bem a certeza mas o Blast Burn quase certo estava tancava, só que como como aqui o Typhlosion é bastante atacoleta não vale a pena, temos aqui outra lead igual de Malamar no Scantam e o Scantam eu aqui mandei aos 8 em vez dos 9 só para caso ele tentasse tentar fazer uma catch ou assim não estava a querer fazer a jogada exatamente igual e eu aqui eu dei no shield aqui porque eu vi que a equipa dele era um bocadinho fraca a Polyrath então eu assumi que ele ia ter Krantz Sludge Bomb e não ia ter Flamethrower por isso é que eu dei no shield ok achei que não fazia sentido ele ter Flamethrower por isso achei que o no shield era safe que infelizmente não chega aqui ao outro move este é o outro move no Malamar só para caso ele tivesse a energia no Scantam tinha aqui decidido se escutava ou não posso dar aqui um super power que é um move que só faz mais dano em casos dos air shields e este é o outro muito bem como nós já sabemos que tudo o que ele possa ter atrás é franca é tudo o outro estou aqui sobrevive isto aqui foi pouco a minha porque eu podia ter feito perfeitamente sem a pena o Body Slam mas achei que matava então foi um bocado gabarolas por assim dizer mas felizmente o Body Slam mas eu ganhei textos boas pastorzão tudo bem e também mute lino dá lava toda a gente isto aqui é um matchup que já está a gerar aqui tenho uma lida bastante neutra do Drakhan no o mute diz que está a ver a tua carequinha tens de deixar que churro o cabelo ai que louro eu aqui faço só repartilha do Darn como não queria gastar o shield queria guardar para o segundo fogo e sei lá se estás a gastar pontos não estou a conseguir ver não estou a ver o chat não sei como é que se vê se estás a gastar pontos ou não podes gastar pontos à vontade estou a fazer o teu trabalho como é bastante lento e não vai chegar a outro move eu consigo chegar aqui a dois power powers bastante tranquilo e vou mandar os dois back to back sem stress ele dá o shield ao primeiro exato deixa passar o segundo quero os mais de volta para a semana há mais ok ele deu o double shield aí eu aqui quero forçá-lo a gastar energia do scantan para não ter de gastar os custos no studio do outro e se ele não não ter de gastar o outro e se ele não não ter de gastar o outro e se ele não não ter de gastar o outro e aqui é dois coisões do outro mil o tico e se ele não ter de gastar o outro o que está a falar é do Rocha é o Rocha é o Rocha é um gajo rocha tirado do fundo do poço pronto e com esta vitória estou 4-0 e vou para a final bastante confiante porque até agora só perdi um jogo que foi contra o Rupo estou 11-12 o que é bastante solo está pacífico quem para casa acha quem é que estava no torneio não sei quem é que participou no regional o Red o Rio o Janeiro acho que não havia assim muita gente infelizmente no regional infelizmente houve algum pessoal que nomeadamente estava inscrito e depois não conseguiu participar mas pronto não tirou a merda da tua vitória como é óbvio sim até agora foi o único a ganhar no jogo a final contra o Tash e a final é contra o Dragon Tama e olhamos para a equipa dele a equipa dele não é assim tem tão fracasso do Uto como as outras que eu estava a jogar contra por isso tinha de jogar um bocado mais nos neutros o Tash o Tash continua a ter ligeira play mas não me veja pelo menos enquanto não garanta a vitória não me veja a usou aqui o Malamar e o Drapian estão relativamente safe nomeadamente o Drapian e o Malamar poderiam ter algum problema com o Sudood em Superpower e Aquatel para lidar com ele pelo que não acho que o Sudood seja assim super problemático a minha a minha Froslass até está relativamente bem tapada por isso provavelmente o par ideal com eles haveria de ser o Pelican será que o Sudood do Drapian também está de pedrinha pois nesta altura eu não sei por isso não posso estou a trazer os meus dois counters a Sudood é possível como ele tem ali mugs de poison e coisas assim do género mas honestamente ele não está assim tão forte contra contra PoliRoth para achar que ele tem Rocktron mas é sempre uma possibilidade geralmente equipas mais fortes a PoliRoth é que podem optar pelo Rocktron ok então vamos lá aos métodos decisivos aqui para ver aqui o grande vencedor exatamente isto agora o início do vídeo tem mais uns segundos do que o habitual então basicamente temos aqui na final estavas invicto só tinhas perdido no jogo em 12 os próximos vídeos tens que meter aí os segundos para a gente analisar a equipa o Temer também estava invicto nomeadamente teve uma final muito suada uma semifinal suada contra o Lino por isso por abrir está motivado isto é uma lead bastante neutra mas é salver é favorável ao Malamar porque estou a fazer dando super efetivo de Cycle Cut embora faça um bocado de cócegas sim mas eu dou um Outbound muito grande aqui o Dark Pulsar manda para a Lua pois Dark Pulsar não ficou complicado então achei safe o Shield exato e isto quer dizer que o meu Pelipper evita a Milotic dele que é solid eu consigo nomeadamente meter aqui a Milotic em Farm Range ou o Pelipper se quiser caso ele não desce o Shield mas ele dá o Shield e aqui não tenho necessidade de dar o Shield exato vê se deixe cair o Mal ou o Mal se o trabalho deu aqui em princípio deve entrar o Drapian porque chega mais rápido aos Moods mas ele ele aqui vai atira logo aos 4 logo eu consigo dar o Sneak de Poison Stink para atirar no alinhamento o que é bom para o Drapian energia extra no Drapian é sempre fixe nesta meta como ele não tem Polyrath para dar o Bola ao Drapian é uma desvantagem de escudos no entanto tenho vantagem de energia e tanto o Castleform como o Mug tem matchups maus contra o Pelipper contra o Drapian isso deixamos de ouvir os jogos já voltaste jogos já voltou está aqui o meu Drapian a cair mas o Pelipper como este move não tem stop consigo tankar um e nomeadamente ele entra aqui de Mug para tentar dar-me Snipe contra o Drapan eu dou CMP a dar over farm consigo matar o Mug e depois tenho energia residual suficiente para chegar ao Weatherball e este Weatherball mata o Castleform ok foi um matchup bastante próximo que é o ICMP contra o Mug foi muito 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 foi um bom match se ele tivesse o Dowood atrás de Pedrinha era chato o Amilotic contra contra o Drapian que é um matchup bastante neutro ele aqui tenta apanhar um move não resulta eu por enquanto ainda não sei qual é que é o move set do Drapian mas consigo dar algum chip damage aqui e nomeadamente tentar sair suponho eu para o Pelipper eventualmente para ganhar alguma vantagem de energia depois contra o Amilotic mas aqui ele mostra que tem Crunch Sludge Bomb manda-me o Crunch no Mirror eu aqui consigo entrar no Pelipper e do Snipe no Drapian ele entra de Milotic que com esta desvantar de energia já não é tão mal ele vai straight serve ou seja posso dar a no shield muito tranquilo aqui e eu aqui vou para o Nu ou para roubar os shield e dá-lhe logo aquela energia tinha tipo broitar dos Dragon Tales ele vai ser para o serve aí já pode deixar cair mas este matchup com os Dragon Tales é ok mas eu aqui tenho vantagem de escudo no Malamar que é um bocado difícil de parar até nem conta quando não tem Beedrill estou bastante tranquilo aqui ok tem Mac tem Mac como causer que faz bastante pressão no fast move ou seja é uma situação assim um bocado complicada porque eu já estou quase a metade da vida no entanto eu dou outpace e se for preciso o meu Drapion tem energia até em vida suficiente para atacar alguns Poison Japs e chegar a um move no meio e é isso exatamente isso que eu faço eu aqui estou a obrigá-lo a mandar move mas consigo o move com o Drapion ok e aqui vou formar um cycle cut e devo conseguir dar outpace se for preciso a Percélia mas atualmente está quase morta e aqui eu já ganhei a final estou um bocado na onda de respeito ao meu MVP Sudwood e então trouxe-o para a final com os dois anti-sudwoods que tinha ele aqui faz-me um favor mais ou menos a meter a Milotic no Drapion com a energia porque assim o moço do Ludo evita a Milotic que é fixe ele vai te dar escudo aí não eu aqui eu consigo dar Snipe cycle cut e isto é uma coisa que é muito importante nesta meta ser agressiva nesta meta se vai para o meu pão-me malar o que é bom para o meu Sudwood nas costas exato visto que o delta encounter e eu aqui consigo pressionar alguns scoots ele aqui tenta apanhar um super power não consegue e vem aqui o Pelipper ele há de me mandar o seu weatherball eu aqui se o switch coque deixar eu tenho este weatherball deixo a energia carregada e troco para o meu Sudwood eu tenho aqui algum lag infelizmente isso faz com que ele chegue a outro weatherball mas pronto não foi preciso disputar mas ele não devia ter chegado a aquele weatherball vai direto ao rockslide sim ele aqui vai ao rockslide é ok mas não sei ele se calhar estava com medo que eu cheguei a seu move talvez sim sim mas eu também tenho o drop end que chega ao aquatel tenho super power e o support mal a mão está a fazer isso aqui o jogo está a arrumar foi mais porque o aluno não devia ter gasto o escudo no Pelipper para ter ocupado o lag que ficou desplazado mas deu para dar suito na final também um regional quase todo corrido a 3-0 mas infelizmente está bom não não o rúo jogou muito bem deixa até ao fim deixa até ao fim o vídeo que vai mostrar tomadas não é só agora vai me deixar mal porque é que está acho que foi um bom showcase aqui do do rock do sud não foi tanto o vídeo é que ainda não acabou não só está a mexer pronto não foi tanto tanto eu dar alto play aos meus adversários acho que joguei bastante sólido foi mais eu ter visto esse buraco na meta e ter conseguido burar nomeadamente os meus adversários trouxeram equipas para fazer rock trouxe o duro e eu consegui aproveitar 4-3-0 e 1-2-1 obrigado Rui obrigado parabéns pela vitória a Jogs foi foi dar um sweep no regional é sempre muito bom não é tipo não é espero que a defender o meu título no próximo ano eventualmente venha venha mais gente e seja um regional assim mais competitivo no entanto estavam muito bons nomes na mesma aí no nosso regional sim 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 ah tinhas lá o Neve o Ferreira sim havia havia alguns nomes havia o o Dagen Tamer o Hino o Carel o Viamma havia o pessoal bastante competente portanto ficou conseguido o lugar para os continentais e eu e o Hino vamos tentar representar a nossa comunidade portuguesa ao mais alto nível europeu e vamos ver como é que corre vai correr bem pode ser que esteja aqui de volta pode ser que esteja aqui de volta daqui uns tempos para discutir ter ganho alguma coisa de gente nos continentais é isso é isso que se quer é isso esperemos esperemos que sim e e nós fazemos aqui uma espera para já abdicar seu número um de Portugal ao menos já és o número um já tens o regional na tua posse já és campeão por isso pois é infelizmente eu não como eu estava a dizer não tinha disponibilidade quer mental quer tempo para sequer fazer o ranking da Silva nomeadamente tu também Rocha exististe na meio da Silva e o Winnie foi um bocado sem competição tu começaste a ficar tanto não tinhas tempo e não sei o que eu tipo estava a talhar só com um a altura olhando também ainda estava cá tipo a gente parei para em dezembro foi depois de dezembro vou ser assim tu tinhas dito que ias parar é isso mas o engraçado é que é que tinha menos quatro ranked na season mas esta season consegui chegar a elite com a vitória nas reginais que é um bocado estranho na season passada tive a tentar imenso tentar chegar a elite e não conseguia infelizmente é engraçado ver que a vida dá essas voltas mas pronto acho que também sou um jogador muito mais completo a próxima coisa seja diferente a próxima época por assim dizer a próxima season que haja mais pessoal a entrar tipo pessoal novo cada vez há mais luta também por isso acho que que seja mais competitivo e depois temos aqui a Team Lake e Ruth tem que fazer aqui uma final entre o número um e o vencedor dos regionais temos que fazer aqui uma finalícia era interessante até a melhor de si o jogo ficou lindo isto não pode continuar assim uma coisa interessante a gente tipo fazer o vencedor dos regionais contra o número um da Silve uma finalíssima a melhor de cinco o que é que achas jogos? se o Lino estiver disposto se o Lino estiver por aí é uma cena engraçada tipo melhor de cinco se calhar até tipo ou se calhar tipo imagina o Lino se aceita mas estou a pensar em algo tipo imagina também temos a competição do temos a competição do como é que se chama da liga portuguesa não é? sim se calhar também envolver o vencedor disso e sei lá sim fazer uma espécie da antiga taça de Portugal tipo o antigo número um português qual é a coisa assim? tipo uma Final Four ou assim na melhor de quatro ou algo assim ou então convidar toda a gente que já foi ou número um português ou regional sim tudo assim é engraçado acho que opa tudo que seja para mexer sim temos temos que temos que pensar nisso depois tu não quer ficar de fora e depois temos que arranjar um prémio de todos é é isso que estamos a dizer é isso é isso pastor Zé é isso o campeão da liga portuguesa é isso acabando a liga portuguesa pode ser que se usa aí alguma coisa quero agradecer Jóx por ter estado presente agradecer ao pessoal que esteve presente por estar a ver um nabo como eu a fazer uma stream e terem passeio assim para ver acho que correu bem correu bem correu melhor se Deus quiser sim acho que vai ajustando a ver sim liga é isso exatamente com a ver